Bom dia, agora são 11 horas e 12 minutos, hoje é terça-feira, dia 4 de agosto. Iniciamos essa que é a nossa transmissão ao vivo de número 97. Estamos ao vivo agora pela Rádio Educativa FM, pela TV Câmara de Rio Preto e também pelas redes sociais do município. Gostaria de registrar a presença dos intérpretes de Libras, Domingos Carvalho e Alfredo Neto, que participam da nossa live por meio de uma parceria do Lar de Fátima com a Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial. Quem atualiza hoje os dados a respeito da pandemia em Rio Preto é o secretário de Saúde e coordenador do Comitê Gestor, Aldenis Borim. Bom dia, doutor. Bom dia, Ademir. Bom dia a todos. Vamos iniciar, então, apresentando os novos dados, atualizando a população do que vem ocorrendo na cidade. Bom, dos casos que está do gripais, foram 54.325 pacientes. Desses 54.325, 76% deles foram testados, sendo que o que gera um número de 41.314. 31.716 foram negativos, 9.599 foram positivos. Desses positivos, nós tivemos 257 óbitos, o que dá uma porcentagem de 2,7% de letalidade. Foram recuperados 6.705 pacientes, o que dá uma porcentagem de 69,8%. 1.264 profissionais da saúde já foram acometidos pela doença, o que dá desse total de positivos 13,2%. Síndrome respiratório aguda, nós tivemos 1.172, o que corresponde a 12%, sendo que desse total, 716, 717 foram recuperados, o que corresponde a 61%, o que corresponde a 61% desse 1.772. O coeficiente de incidência por 100 mil habitantes, hoje, é de 2.083 casos. Novos casos que foram liberados nas últimas 24 horas, são 137 casos, sendo que desses, também nessas 24 horas, nós tivemos 4 óbitos. Aqui, mais uma vez, só mostrar para vocês o percentual de positivo dos pacientes testados leves e pacientes testados graves. Como vocês podem ver, na faixa amarela, nós temos um percentual de positividade desses casos graves, onde gira em torno de 60% a 70%, 65% a 70%. Ou seja, a maioria dos pacientes que ficam graves hoje em São José do Rio Preto, são COVID positivos, a maioria absoluta. Isso dá dois terços dos casos graves, não são outros tipos de vírus, é COVID. Os casos leves continuam em uma porcentagem de 19% a 25%, mais ou menos, dos casos que são testados. Eu gostaria de lembrar agora, no próximo slide, que, na realidade, esse slide é o que mais interessa, que ele não divide por leve, moderado, grave, é o todo testado. Tudo que é testado na população, ele entra nesse gráfico. Então, nós vamos ver que aqui é muito importante aquilo que a gente vem insistindo, que é a circulação viral. Como vocês podem ver, nós temos aqui já, há algum tempo, há algum tempo, eu diria uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito semanas, que a gente varia de 29% a 33%. Ou seja, a gente vem num platô de positividade, aumenta uma semana, diminui a outra, mas, de uma maneira geral, a gente não está aumentando o número de porcentagem de casos testados. Não importa aqui se eu teste muito ou teste pouco. O que importa é o percentual desses testados que estão sendo positivos. Vocês se lembram que ali, no último slide, onde está 33,86, eu apresentei, na sexta-feira, que estava dando uma margem de 36, o que preocupou todo o comitê. Porém, com a saída dos novos resultados que estavam represados, que tinha bastante, vocês se lembram, essa porcentagem voltou ao normal. Lembrar que, esse slide aqui, correspondem à semana epidemiológica que o indivíduo pertence, não é diário, e sim pela semana. Então, a gente continua num platô entre 29% e 33%. Próximo, por favor. Bom, aqui são as notificações de casos gripais leves, ou seja, aquele paciente que é atendido numa unidade, seja ela da rede municipal de saúde, seja ela do privado, e que, na suspeita, eles notificam o sistema para que a gente saiba o que está acontecendo. Então, como vocês veem, também, as notificações nossas têm se estabilizado nas últimas quatro semanas. O número de pacientes que procuram as unidades com sintomas que se correlacionam com Covid tem se mantido estável. dá uma subida algumas vezes, descida, mas quando você vê que o número, olha aqui, quando vinha aqui, ele subia rapidamente. De repente, ele se estabilizou. O platô é alto, claro que é alto. Porém, ele está estável. Para o comitê interpretar isso, mostra que nós não estamos tendo aumento de casos gripais na cidade, ou seja, a tendência, se eu tenho quase um platô de números de estados gripais que procuram o serviço, se eu tenho outro platô que mostra que a porcentagem dessas pessoas que são consultadas está se mantendo entre 30%, nós podemos dizer que não está tendo um aumento assustador de casos. Por quê? Quem procura a unidade está estável. A porcentagem de quem procura e é testado está estável. Isso, só que, volto a afirmar, é um platô elevado. Não é um platô cômodo para a secretaria. É um platô elevado. E isso realmente é um fator que nos preocupa bastante em ser um platô elevado. Vamos para a próxima. Então, aqui nós vamos falar sobre a síndrome respiratória aguda grave. por semana de notificação. Então, essas síndromes respiratórias agudas graves, você vê que ela, por notificação, está variando semana a semana. Até hoje, terça-feira, nós tivemos 65 casos que foram internados por síndrome respiratória aguda grave. Esses casos aqui, pessoal, é aquele caso que está dando uma alta porcentagem de COVID. Se eu estou tendo praticamente 70% dessa síndrome respiratória aguda que estão sendo internadas, então, se eu pensar que de 200 casos eu estou tendo, em média, 70%, 140 deles são COVID. E 30%, ou seja, 60 não será COVID. Vocês se lembram lá no começo, a gente trabalhava com 20, 30% de COVID. Hoje, a gente trabalha com uma doença grave e que a maioria está sendo acometida pela doença COVID. Próximo. Aqui, nós estamos mostrando a variação por semana de notificação de síndrome respiratória aguda grave. O que a gente percebe quando analisa esses dados? Que a gente varia quase que alternadamente semanas com muitas internações, outras semanas, em relação ao anterior, ela cai. Volta a aumentar, cai, aumenta. Então, nós estamos, na realidade, aqui não é um platô. O que nos chama a atenção é que nós não estamos numa curva ascendente. Existem semanas que eu tenho diminuição de casos de internação. Então, o que nos preocuparia? Se nunca tivéssemos nada negativo e essa curva sempre aumentando, aumentando em relação à semana anterior. Vocês lembram daquilo que a gente chama de exponencial? Exponencial é uma curva quase vertical, é uma curva quase vertical que faz com que o sistema de saúde entre em colapso. Então, aqui, o que a gente vê aqui é que tem semana que assusta, que tem 70 casos a mais que o anterior, e tem semanas mais tranquilas de menos 48 casos. Então, vai depender muito do que aconteceu 14 dias, 20 dias atrás, que vai refletir nessas internações. Próximo, por favor. Bom, agora nós temos aquela curva de casos novos que são internados com projeções. Na linha pontilhada, é o que se estima para próximas semanas. Baseado no quê? No número de casos que nós tivemos positivos 15, 20 dias atrás. O cálculo é feito através disso aí, de casos novos que serão internados. Como você vê, a nossa linha, isso tem sido uma linha muito mestra para nós. Por quê? Porque ela segue. O pontilhado é o que se projeta anteriormente. Para próximas semanas, o que a gente projeta? Projeta aquilo ali. O que está acontecendo? É a que está em azul. Se você vê como que essa curva anda, ela é muito, muito, muito paralela àquela uma que nós prevemos que vai acontecer. Está certo? Isso é fundamental para que vocês entendam que nos próximos dias a projeção nossa na prefeitura é de que as internações vão continuar variando mais dentro daquele platô que nós mostramos ali atrás. Nós não esperamos uma explosão de internações. Eu estou falando isso em números absolutos, que vão ser internados. Está certo? Então, é fundamental, porque se essa curva não tivesse tão paralela uma à outra, nós abandonaríamos esse gráfico. Nós iríamos partir para outro gráfico. Mas vocês veem que ele acompanha muito, 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 muito próximo do real. Próximo, por favor. Bom, aqui, sobre os transportes públicos. tem nos perguntado muito sobre o transporte público, como ele era e como ele está. Então, ele era em torno de 80 mil, chegava a 100 mil em média, e hoje nós estamos com 35 mil pessoas em média utilizando o transporte público. Então, no mínimo, se nós fizermos essa conta, da mais de 50% menor do que era anterior aos nossos atitudes restritivas e de circulação na cidade. Está certo? O pessoal pergunta muito sobre mini-lockdown, se deu resultado. Volto a afirmar que o mini-lockdown nunca foi uma atitude que nós esperássemos, numa ascendente, diminuir o número de casos. O que nós esperávamos com o mini-lockdown é que ele controlaria a nossa curva para não deixar ela ficar exponencial. que a gente conseguiria controlar. E isso, com certeza, foi um sucesso, porque a gente vem controlando o número de casos. Houve aumento? Houve aumento, mas aumentos esperados dentro de uma curva previamente projetada. Próximo, por favor. Bom, pessoal, aqui, na realidade, eu quero mostrar para vocês que é outro questionamento que as pessoas têm. quantos, de fato, leitos de COVID nós temos na cidade? Qual é essa quantidade? Aqui é uma pergunta, não só dos repórteres, mas da própria população, que fica angustiada se vai ter leito, se não vai ter leito, quantos serão esses leitos, e assim por diante. Aqui, eu passo para vocês o número de leitos disponíveis para a cidade de São José do Rio Preto, não para a região. Só para São José do Rio Preto, os 460 e poucos mil habitantes que nós temos. Nós temos Santa Casa, isso aqui nós vamos falar de leitos de UTI apenas. Nós temos 36 leitos de UTI na Santa Casa, 24 no HB, 10 em Jaci, 30 na UPA Jaguaré, e agora, para essa semana, nós teremos mais 20 leitos, desculpe, 8 leitos na UPA Santo Antônio. Então, hoje, disponível para o SUS, para o SUS, nós temos 108 leitos de UTIs exclusivos para São José do Rio Preto. Essa atitude que nós tomamos desse aumento de 8 leitos é uma retaguarda para a UPA Jaguaré, Santa Casa, Jaci. Ou seja, até que eu consiga ter vagas lá, esse paciente estará na UPA Santo Antônio. Quero dizer para vocês que não é puxadinho. É leito de UTI, de fato, que conta com UTIistas, intensivistas, que encontra com enfermagem qualificada e com todo o equipamento necessário para a UTI. É que nós estamos concentrando o tratamento daqueles casos prolongados nessas outras unidades. mas o Santo Antônio também poderá, no futuro, se necessário, aumentar o número de leitos. Próximo, por favor. Aqui, agora, nós vamos falar de enfermaria. O que nós temos em enfermaria em São José do Rio Preto para o habitante de São José do Rio Preto? 46 leitos na Santa Casa, 46 leitos no HB, 22 leitos em Jaci. Na UPA Jaguaré, nós temos 15 leitos, além daqueles 30 de UTIs. Na UPA Tangará, nós temos 10 leitos. A unidade de internação do Anchieta, que é nova, que está sendo criada, e esperamos que até o final da semana estejamos já em funcionamento, mais 20 leitos para São José do Rio Preto. e as unidades respiratórias de retaguarda, 15 leitos. Como funciona essa unidade respiratória de retaguarda? O paciente chegou lá para uma consulta qualquer de síndrome gripal, mas ele se apresenta dispineico ou apresenta sinais de gravidade. Ele fica, então, nesses leitos, onde tem oxigênio para ele, e assim por diante, até que ele possa ser removido ou para a Santa Casa, ou para o Jaci, ou para o HB, ou para a UPA Jaguaré. Então, aqui são os leitos de enfermaria que nós temos, que são 174 leitos SUS. Próximo. Nós temos, então, hoje, leitos de UTI e enfermaria suplementares, convênios, desculpe. Aqui são os convênios. Aquilo lá nós falamos só de SUS. Mas, quando a gente dá os dados, nós não dividimos se ele é SUS ou ele é privado. Nós damos os dados de São José do Rio Preto como um todo. Está certo? Então, nós temos mais 64 leitos de UTI que estão no privado e 117 leitos de enfermaria, o que soma um total de 177 leitos COVID, além da rede SUS. Próximo, por favor. Agora nós vamos fazer uma síntese de tudo o que a gente tem em Rio Preto para atender exclusivamente COVID. Nós temos, então, 108 UTI SUS, 158 enfermarias SUS, 15 em unidades respiratórias, 64 em UTIs privadas e 113 em enfermarias privadas. Então, São José do Rio Preto hoje conta exclusivamente para atender pacientes COVID, sejam eles UTI ou enfermaria, com 458 leitos. Eu diria para você que muitos estados não têm isso. Então, São José do Rio Preto hoje tem 458 leitos disponíveis na cidade para o tratamento de COVID. Próximo. Bom, aqui, então, nós estamos atualizando os dados, né? 2.537, síndrome respiratória aguda grave. Nas últimas 24 horas, nós estamos com 18. Nós estamos com 336 internados, que houve um aumento de 12 casos, sendo que 122 nós estamos em UTI e enfermaria 214. É aqui que eu quero chegar para aqueles dados dos 400 e tantos leitos. É que aqui também conta o privado, conta o SUS, conta tudo. Dos internados, com COVID especificamente, já diagnosticado de COVID, nós estamos com 192 internados com uma queda de 16 casos nas últimas 24 horas. 88 deles estão em UTI e 104 em enfermarias. Bom, pessoal, eu queria lembrar vocês que nós vamos, obrigatoriamente, por questões de ter pessoal para trabalhar nas novas unidades que nós estamos criando, nós iremos ter, obrigatoriamente, que deixar de funcionar por tempo provisóriamente, esperamos que não dure muito, mas duas unidades que deixarão de atender a população. É a UBS Rio Preto e a UBS F Cidadania Cidade Jardim. Então, essas duas unidades, elas não atenderão o público a partir de dia 6, para que esses funcionários possam trabalhar nas unidades novas que nós abriremos, tanto de UTI quanto de enfermaria. Pessoal, uma das coisas que eu tenho falado e todo mundo tem dito isso, que são os problemas das medicações. Não adianta nada, eu até falei numa live, não adianta nada eu abrir leite se eu não tiver medicamentos. Então, esses medicamentos, nós recebemos isso do Ministério da Saúde e dizendo que vários medicamentos importantes para os leitos, principalmente de UTI, estarão disponíveis a partir dessa terça-feira, alguns outros dias. Então, são nomes complicados, mas de uma maneira são utilizados ou para sedar o doente, ou para entubar o doente. Eles vão mandar para coberturas de 7 a 11 dias e vão renovando esses envios. Nós temos outros medicamentos também que são críticos, que são os relaxantes musculares. Nós temos também, a partir de hoje, provavelmente a distribuição desses medicamentos que são sedativos, que mantém o paciente adormecido, em coma induzido, para que a gente possa... Essas medicações são fundamentais. Isso foi uma luz amarela que apareceu. Essa foi a razão também que nós optamos entre fazer grandes restrições a poder abrir mais leitos. De maneira que nós estávamos com esses leitos praticamente prontos para ser abertos em 3, 4 dias, mas estávamos segurando por causa de medicação. Não adianta nada eu abrir. Então, foi aí que a gente pensou que a restrição seria uma saída para este caso. Com a liberação das medicações, o outro problema que a gente sempre encontrou foi RH, quer dizer, funcionários para tocar, que também foi resolvido. Então, nós optamos por abrir mais leitos para que o paciente não sofra desassistência. É o último? Último. Muito obrigado. Obrigado, secretário, pelas informações bastante detalhadas hoje. Tanto que nós tínhamos aqui perguntas da Madeline Boer, da CBN, da Carol Grasch, do portal DL News e do Sérgio Sampaio, do Jornal de Hoje, mas que o senhor acabou respondendo com os dados da live. Então, sobrou apenas aqui uma pergunta do Rodrigo Carraro, da rádio CBN. Ele pergunta se o comitê estudou e já definiu se aplicará medidas mais restritivas para conter a pandemia. Essa última slide aí mostrou para a gente que as medidas restritivas estão sendo discutidas, sim, porém, o hospital de base abrirá mais 20 leitos para a Covid ainda esta semana. Nós abriremos 20 leitos UTI Covid. Nós abriremos mais 8, mais 20, mais 28. Então, a gente acredita que, como a curva não está numa ascensão enorme, como foi discutido até agora, vocês se lembram que a semana passada nós estávamos muito preocupados, comitê. Mas com o decorrer da semana, chegando os atrasados e assim por diante, nós nos tranquilizamos mais que o patamar continua mais ou menos como vinha acontecendo. Então, a partir daí, o comitê decidiu que, entre medidas restritivas de grande impacto populacional e a abertura de novos leitos, desde que nós tivéssemos medicações e funcionários para tocar, essa seria uma opção menos traumática e que poderia ser aplicada. Se caso nós tivéssemos com aquele aumento previstos, previstos não, que estavam indicando a semana passada, não tenha dúvida que nós teríamos feito maior restrição. Mas com a estabilização do número de casos e a chegada de medicamentos, se isso vier a acontecer, eu acho que a gente pode continuar da mesma maneira que nós estamos fazendo até o momento. Está joia, secretário. Mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos. E após a palavra do secretário Aldenis Borim, nós encerramos essa transmissão ao vivo, lembrando que a live de amanhã será às três e meia da tarde. Um ótimo dia a todos. Por favor, fique em casa. Obrigado. 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 Obrigado.